Aqui é um experimento, pessoal, é um estudo feito com camundongos, tá? E grande parte do que a gente conhece hoje sobre a dopamina vem de estudos feitos com ratos, tá? E é muito interessante porque existem estudos no qual o neurônio que fazia com que a dopamina fosse liberada, ele foi inibido. Então, o ratinho, ele não tinha produção de dopamina e muitas vezes eles deixavam de comer, eles não acasalavam, ok? E muitas vezes buscavam por comidas de má qualidade e comidas que estavam mais próximas. Ele não fazia esforço pra buscar uma comida melhor, tá? Esse estudo aqui, ele é muito interessante porque vocês podem ver que tem um eletrodo conectado no cérebro do animal, tá? E cada vez que esse ratinho, ele coloca a patinha na alavanca, gera um sinal elétrico. E esse sinal elétrico, esse estímulo elétrico, aciona esse neurônio dopaminérgico e começa a liberação de dopamina. Uma vez que o rato colocou a patinha ali e liberou dopamina, ele tem uma sensação, né? É grande ali de prazer e de bem-estar, tá? E dentro desse estudo mostra que esse ratinho, ele apertou essa alavanca mais de 800 vezes. A partir do primeiro momento que ele descobre isso. É lógico que ele não vai sair apertando a alavanca. A primeira vez que ele apertou a alavanca e que ele recebeu essa carga de dopamina, ele aprende isso e começa a aprender isso repetidas vezes, tá? O que a gente sabe hoje sobre a dopamina, né? A dopamina, ela tá relacionada com o nosso sistema de recompensa. Ou seja, né? Toda vez que eu faço algo que de certa forma me dá prazer, o nosso corpo produz dopamina. E a dopamina é o que vai nos fazer buscar por aquilo de novo, tá? Da mesma maneira que eu falei pra vocês do medo, que essa resposta é muito rápida, a mesma coisa é quando a gente vê um doce ali na frente, né? Então eu tô de dieta, eu sei que eu não posso comer o doce, mas rapidamente, depois que eu dei a primeira mordida que eu comi, que vem a lembrança. Falar, poxa, eu não podia comer isso, eu estou de dieta. Mas por quê? Como existe um marcador emocional ali, você já comeu o brigadeiro, já tem essa informação que dá prazer, que é bom, o seu, né? Essa produção de dopamina vai fazer com que você busque por aquilo novamente, tá? A sacarose, por exemplo, né? Açúcar é um dos componentes que nos dá prazer, né? O açúcar é algo que nos dá uma sensação de bem-estar, e aí a gente tem a liberação de dopamina. Tem um estudo que foi feito com ratinhos, né? Que davam açúcar pro ratinho, mas o neurônio que libera a dopamina foi bloqueado. Então não tinha liberação de dopamina. Então quando você colocava o açúcar na boca do animal, você observava, assim, que era gostoso, né? Pelo comportamento, pela afeição do rato. Observava, assim, que ele sentia uma sensação de bem-estar, mas ele não ia buscar o açúcar, ok? Por quê? Porque o neurônio de dopamina ali tava bloqueado. Então a gente tem muitos estudos, né? Que mostra que a gente reforça um comportamento quando esse comportamento, de certa forma, nos dá um prazer e libera a dopamina. Então a dopamina é o que faz, né, você fazer repetidamente a mesma coisa. Seja algo positivo ou algo negativo, tá? Quando eu falo negativo, no sentido de algo que não te faz bem, né? Por exemplo, o cigarro produz dopamina? Produz. Por isso que a pessoa vicia e busca pelo cigarro novamente. Mas é considerado um vício, ou seja, é algo que não é benéfico.